Mangueira, temos muito o que comemorar. Há cinco anos estamos no desfile das campeãs. Hoje somos o primeiro lugar no ranking da Alieza. Temos 92 anos de tradição, amor e resistência. Felizes os que entendem que o desfile de Carnaval da Mangueira é apenas a cereja do bolo. É a finalização e o reconheço de um ciclo de trabalho pela educação, pelo esporte, pela cultura popular e pela inclusão. Através da nossa Vila Olímpica e de nossos projetos sociais. Com o desfile lindo e necessário, nosso enredo rompeu as barreiras do Carnaval, provocando reflexões sobre o que a sociedade aprendeu com os ensinamentos de Cristo. E constatamos que temos muito a evoluir. Se a simples hipótese da volta de Jesus, no corpo de um pobre, negro e favelado, gerou tanto desconforto, é sinal que falhamos enquanto humanidade. E aos intolerantes, daremos hoje a nossa outra face. Lembrando que a esperança brilha mais na escuridão! Vamos com a força de nossos mestres ancestrais! Fica, Fernando! Fica, Leandro Vieira! Eu te amo, Nogueira! Deixo com vocês as palavras do presidente dessa nação verde-rosa, Elias Riche. Boa noite, Tapucaí! Boa noite, nação verde-rosa! Eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, pela dedicação, por estar aqui, vendo o nosso desfile. E aos componentes da escola, pela dedicação, durante esse período todo e muitos ensaios. Agradeço a minha diretoria, ao Conselho de Carnaval, a todos os componentes da escola. E não posso deixar de falar, no nome da minha vice-presidente, Manaíra Fermino, e o presidente do Conselho Deliberativo, Edson Marcos. Muito obrigado a vocês! E vamos repetir agora o grande espetáculo para o público que nós fizemos, transmitindo a mensagem de Jesus Cristo, hoje, aqui, na desfile da campeã. E agora deixo com vocês o nosso Marquinho Atiçamba, para dar início ao nosso desfile. Obrigado a todos! Aproveita! Obrigado, meu presidente Elias! Alô, Matheus! Alô, Deus! Vamos com Deus! Vamos com Deus! Vamos com Deus! Alô, lands! Vambora, 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 vambora! Vambora, minha forte, anda! Vai vir ao meu cenário uma beleza Que a natureza criou um todo O mundo foi mais difícil, mas amanhã que eu te dou Hoje o mundo se conhece, eu vou aqui Eu não falo, não falo, não falo, não falo, não falo Oh, 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 amanhã que eu te dou Oh, 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 amanhã que eu te dou Oh, 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 amanhã que eu te dou E sai a palha da história É ver se o nosso, conta com o banqueira A vontade é pra gente, o canto é lá em banqueira Banqueira de um cenário, uma beleza Que a natureza criou Oh, 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 o mundo foi mais difícil Hoje o mundo foi mais difícil Que a natureza criou Todo mundo se conhece hoje Pelo povo da São Luís, eu vou lá em banqueira Chegou! Oh, 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 a mangueira cantou Chegou, oh, 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 a mangueira cantou Oh, 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 oh Hoje o dia Alô Rodrigo! Alô Priscila! Vamos com Deus! Vamos lá minha posição! Alô Rodrigo! 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 Alô Rodrig Oh, 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 oh. Vamos lá! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.